Olá, pessoal lindo! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos agora falar com o signo de Aries. Essa tiragem eu comecei por peixes, né, Aries? Então vocês ficaram por último. Mas chegamos aqui na leitura da lua nova em câncer. Para os meus amores aí, filhos de Marte, povo corajoso, né, Aries? Eu tenho a minha lua em Aries. O meu lado bravo vem da minha lua. Vamos lá. Energia da lua nova. Lua nova em câncer. Lua nova é o momento de cocriação. É o momento de maior poder que nós temos aí todos os meses. Para criar e cocriar. Aquilo que nós desejamos colher. Com a mensagem para Aries. Para esta lua nova, amada deusa. Quais as energias e orientações para meus ariães? Olha só. Cavaleiro de espadas. Cavaleiro de espadas traz muito aí a verdade, né? A verdade, a manifestação da justiça divina. Ativando também as mudanças, né? Trazendo mudanças a nível mental, principalmente, tá? Então, eu vejo muitas verdades chegando aí para vocês. Muitas mudanças rápidas. Principalmente relacionadas às suas próprias auto-sabotagens, né? Ou de repente a espiritualidade traga para você. Mostre para você quem são as pessoas que estão te sabotando. Sabotando, te sugando, né? Roubando a sua energia aí. De alguma forma, roubando algo da sua vida, tá? Eu vejo a espiritualidade, uau. É tempo de finalizar isso, né? Finalizações, tá? Muita coisa vai ser finalizada aí na vida de vocês. Mas são energias que precisam sair. Tem muita coisa que vai doer, com certeza. Aqui no 10 de espadas, dói. Dói, dói, dói. Mas aí sim a gente está preparado, né? Para viver um novo ciclo. E, ó, as mudanças, elas virão, né? O 6 de paus, ele traz para você o sucesso, a vitória, a conquista, o reconhecimento e a valorização. Reconhecimento e a valorização. Não esqueça disso, tá, Ares? Amada Deusa, querida Deusa. Quais as energias para o signo de Ares? Ares, não esquece de se inscrever aqui no meu canal, tá? Deixe seu like, ative aí o sininho. Que vai frutificar a aceitação. Então, vocês vão passar a aceitar muita coisa que antes vocês não aceitavam. Aceitar principalmente dons, talentos, né? O seu chamado de vida, a sua missão de alma. Aceitar ajuda aí de alguém, de alguma forma, talvez. Aceitar as conexões, tá? Eu vejo aqui vocês aceitando, né? Sem conflitos, sem resistência. Aquilo que tem que estar na sua vida. O que você precisa para que essa energia se fixe? Você precisa mudar, Ares. É hora de você mudar, tá? Você quer aqui, ó, vencer, ser valorizado, ser reconhecido, conquistar o que você deseja? Você precisa mudar. Tem muita coisa que você está permitindo, você está alimentando e por isso você está sofrendo, tá? O que você precisa ter para atingir o seu objetivo? Você precisa se empoderar, usar o seu poder. Caramba, eu estou falando para os filhos de Ares. Ares é o deus da guerra, né? Ares é aquele que mete o doze e vai, sabe? Vai, tá, 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 abrindo caminho, rompendo barreira, né? Falando o que tem que ser dito. Ares, você precisa usar o seu poder. A sua força. Na lua cheia. Eu vejo muita coisa aqui chegando para vocês na lua cheia, ó. O que você precisa liberar, né? Will. É mais ou menos assim, ó. Vai. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Deus falou isso. Para Josué, né? Não te mandei eu ser forte e corajoso. Vai lá e luta. O Senhor dos Exércitos está contigo. Vai. Vai e faz. Vai e faz acontecer. Vai e faz aquilo que você tem que fazer. Chega de procrastinação, de lamentação. Né? Chega de ser traído, passado para trás. Sacode a poeira, dá a volta por cima. Você nasceu para conquistar. É isso. Qual cristal para a energia de Ares? Qual cristal para a energia do signo de Ares? Calcita laranja, adoro. Eu tenho, inclusive, um aqui, ó. Calcita laranja. Ela traz aí energia. Trabalho chakra base, chakra raiz. Deixa eu traduzir para vocês. Ela traz balanço, equilíbrio emocional. Te reenergiza. Te traz alegria. Muitos de vocês estão tristinhos, né? É o momento de você se divertir, ter inspiração. Então, a calcita laranja, ela é uma pedra inspiradora por trazer luz e alegria, risos para a sua vida. Você está precisando de um pouco de diversão. Você tem levado a vida muito a sério ou as suas emoções estão como uma montanha russa. Sempre que ficamos muito emocionados e chorosos, temos um bloqueio na nossa criatividade. Devemos olhar para o nosso chakra sacral. É o chakra do elemento água, portanto, ligado às emoções, que é a energia em movimento. Então, é isso, Arias. É isso. Mensagem aí para vocês. Meditem nessa mensagem, tá? Quem tiver, né? Ou se você puder e quiser, adquira aí uma calcita laranja, tá? Tenha ela perto de você. Ela vai te trazer força, equilíbrio nas suas emoções. Vai te trazer alegria e vai aí realinhar o seu chakra base, o chakra raiz, o chakra sacral, né? Use bastante a cor laranjada também aí durante esses dias, tá bom, Arias? É isso. Amo vocês, adorei essa leitura. Foi muito válida para mim. Espero que vocês gostem. Um beijo e até a próxima. Gratidão. Tchau, tchau. Tchau.